Salatiel Barbosa Decidi tirar você da memória Apagar a nossa história Que você não deu valor Já perdi a conta De quanto me fez chorar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar Decidi dar um rumo em minha vida Decidi esquecer o que passou Entre nós não existe outra saída Entre amores e intrigas Quanto a noite mal dormida Foi somente o que restou Decidi tirar você da memória Apagar a nossa história Que você não deu valor Já perdi a conta De quanto me fez chorar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar Já perdi a conta De quanto me fez chorar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar E agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar E agora distante de mim Quem chora é você Amém E agora distante de mim Quem chora é você